Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu vou iniciar o vídeo de hoje fazendo um questionamento. A Polícia Federal recebeu há dois meses, dois meses e meio, quase três meses, uma solicitação do governador do estado do Piauí, o senhor Wellington Dias, do PT, o Partido dos Trabalhadores, para fazer uma investigação sobre suposto fake news. Mas não faz muita diferença entre suposto ou fake news, porque a TV Antena Zero, comandada pelo senhor Tony Trindade, já determinou que era fake news. Porque o nome dele apareceu num vazamento de várias mensagens de WhatsApp. Apareceu o nome dele, apareceu o nome de um senhor Marciano Arraes, que tinha aí um grupo de WhatsApp chamado Prime, Chico Prime. E apareceram vários nomes, apareceu o Yeltsin Barreto, um rapaz lá que trabalhava com o secretário de comunicação, João Rodrigues, em secretário, que inclusive foi substituído pelo Alisson Bacelar, jornalista, gente boa que eu conheço bem. E, aliás, eu queria até deixar aqui um abraço especial para o Alisson. A Polícia Federal ainda não conseguiu concluir esse inquérito. Esse vazamentozinho de WhatsApp, que eles próprios já concluíram. O grupo lá da TV Antena Zero. Como é que a Polícia Federal, com todo o seu aparato, não conseguiu concluir? Um outro questionamento foi o secretário de Justiça, que nunca veio a público, disse, olha, esse meninão do governador, esse rapagão, entendeu? Silvio Leite não gosta dele de maneira alguma. Esse camarada absolutamente não deu nenhuma justificativa, nenhuma explicação para aquele caso do bandidão perigoso do PCC, que saiu para dar umazinha. Saiu da Major César e foi para a casa de custódia, porque na Major César não havia condições. Então, segundo as denúncias de agentes penitenciários, 15 mil reais ele pagou para sair de um presídio e ir para o outro presídio a fim de manter uma relação sexual com uma de suas concubinas. O que eu sei é que ele deveria estar cumprindo pena em Curitiba, no Paraná. Ele é PCC, Primeiro Comando da Capital, uma das mais famigeradas organizações criminosas do mundo. Não é do Brasil, não. É do mundo. É como o PT, segundo a Procuradoria-Geral da República. E aí, de repente, esse camarada está no Piauí, em fevereiro ou março, aqui fazendo lambança junto com o secretário de Justiça, porque ele deveria estar cuidando do sistema prisional. Mas, permissivo o sistema prisional, a responsabilidade é dele. Ele deveria responder, mas não veio a público. Pelo contrário, foi substituído por um pau-mandado aí do governo do Estado. Como pau-mandado ele é? Ou era até outro dia, a não ser que ele mude de figura? Então, o governador preferiu substituir os seus dois pau-mandados ao invés de fazê-los dar explicações à sociedade. O primeiro, esse João Rodrigues, sobre as fake news do vazamento do Chico Prime, que são comprometedores, se forem verdadeiros, porque só quem pode dizer é a investigação da Polícia Federal. Mas como é que a sociedade pode saber se não sai a investigação? Isso é picaretagem, governador. E a outra coisa é esse secretário de Justiça, que não deu absolutamente nenhuma explicação. Aparece aí querendo tapar o sol com a peneira, com essa história de Lula livre, que vou impetrar um habeas corpus? Ele devia impetrar um habeas porcos, para soltar esse Lula. Esse rufião porquênio do Lula, Inácio da Silva. Habeas porcos deveria ser o nome do instrumento jurídico que ele diz que está impetrando. O habeas porcos, ele não conseguiu impetrar, porque a defesa do Lula, em nome do Lula, repudiou. E agora ele está processando, junto ao Conselho Federal da OAB, a defesa do Lula. Mas esse questionamento é profundamente lamentável, porque diz respeito às coisas do Piauí, que sob a égide petista são sempre profundamente lamentáveis. Sempre com os piores índices da Federação Brasileira. Ah, mas o governador fez um congresso, que é o Congresso das Cidades. Ele premiou gente, botou aí um bocado de condecorações no peito desses políticos aqui do Piauí. Mas o que foi mais interessante foi quando ele fez o vídeo das cidades. Quando ele fez o vídeo do Estado. A pessoa parece que não estava nem morando no Piauí. Na verdade, ele fez um vídeo, foi de outro Estado. Na verdade, parecia que as pessoas que estavam morando eram na Alemanha, na Suíça, na Suécia. Imagine um lugar onde tem a melhor qualidade de vida do mundo. Pois bem, na Finlândia, o Welfare State. O Welfare State é o Estado do bem-estar social. Pois esse vídeo não era do Piauí, não. Esse vídeo era da Finlândia. Esse vídeo falava sobre condições de vida de Welfare State, um Estado onde predomina o bem-estar social. Não era o Piauí. Esse governador fica brincando com a cara das pessoas, e aí vai passeando. Parece que não tem assim... Parece que a coisa não está batendo bem na cabeça. Nem dele, nem das pessoas que o elegem e reelegem sistematicamente. Porque está aí o Piauí. É o Estado da Federação Brasileira mais pobre, onde tem o maior índice de desempregados. E, lamentavelmente, parece que as pessoas de bem desistiram desse Estado. Exceto uns poucos que insistem em questionar essa firula absurda. Inclusive essa imprensa nossa, que eu venho questionando há vários anos. Então, olha, eu programei hoje falar sobre muita coisa nacionalmente. Mas, infelizmente, a pauta estadual é... Puxa vida, é lamentável. Eu vou fechar bem aqui, porque já está em 10 minutos essa coisa. Eu fico vendo lá o pessoal falando... E dá pra dizer muita coisa em 10 minutos. A gente tem aqui, não dá pra dizer nada. A pauta COAF. Essa coisa chamada Centrão. Essa coisa horripilante está conseguindo levar o COAF, tirar o COAF do Sérgio Moro. Porque o COAF é a investigação sobre os crimes desses picaretas nacionais. Todo mundo sabe quem são eles. Todo mundo sabe no Piauí, no Maranhão, no Nordeste. Porque o Nordeste hoje está concentrando a fina flor da maracutaia nacional. Da terra Brasileis. E a outra coisa, eles passaram a madrugada reunidos, de terça pra quarta-feira. Hoje é oito. Oito de... Ou são, sei lá. É o dia oito, ou então são oito de... Tá? Pra não ficar... Abril. Maio, tá? De 2019. Então, eles passaram a madrugada de terça pra quarta reunidos pra tirar o COAF do Sérgio Moro. Sacripantas. E a outra coisa, estão forçando o presidente Bolsonaro. E ele vai recriar. Já começou com aquela desculpa ver se farrapada. O Lula fez isso e se deu mal demais. Começou com o governo que queria fazer a revolução no Brasil, que iria tirar o Brasil do atraso através, inclusive, do uso da ética. Agora já tá criando os ministérios das cidades e da integração nacional. São os dois maiores focos de corrupção de qualquer governo. Por quê? Porque eles vão concentrar verbas exatamente pros bolsões de corrupção, que são os bolsões de miséria do Nordeste. Onde eles compram votos, onde eles subvertem a vontade popular, onde existem maiores índices de analfabetismo. As pessoas aqui, olha, elas estão vivendo no obscurantismo, nas trevas da ignorância. Por quê? Porque eles não investem nisso, não. Eles só investem na riqueza. Vocês se lembram lá, aquele Gedel Vieira Lima, os 51 milhões? Vocês estão vendo aí a riqueza desse José Sarney? Como é que vive nababescamente um Ciro Nogueira no estado mais pobre da Federação Brasileira? A família de pessoas como esse senador Marcelo Castro, esse próprio Wellington Dias? Como é que pode um negócio desse? Enquanto as pessoas vivem na miséria, olha como é que tá o interior do estado. Na cidade de Teresina não pode dar uma chuva que alaga tudo. Tudo, absolutamente tudo. Gente vagabundo que vai pra Assembleia, que fale em uma prefeitura de cidades grandiosas da Grande Teresina pra dizer que foi suplente sem ter gasto um centavo. São vagabundos e picaretas. Gente desse naipe aí que fale em uma cidade pra dizer que foi pra Assembleia sem gastar dinheiro. Vamos recriar pra dar dinheiro pra esse povo e daqui a alguns meses está no mesmo modelo dos mensalões da vida, entendeu? Sofrendo processo de impeachment. Porque eu duvido que os movimentos populares sustentem apoio a governos que se vendem e que se rendem para os centrões grotescos da vida. Dê o seu like se gostou. Se não gostou, meu amigo velho, minha amiga querida, eu sinceramente, eu só posso falar o que eu penso. Ser verdadeiro é o nosso lema. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, valeu.